Por vezes, quando somos um jovem homossexual, chegar aos tempos de vida, ele está, no invés de um jovem chegar aos homossexuídos, ele está preocupado, ele recebe orientações que existe o homem não-escrita de viver a vida. No centro, ele é orientado a fazer destinência. O que ocorre a presidência? Ele pode ter orientações sexuais com um indivíduo nesse sexo, a luz de dirigir? Você pode repetir a pergunta? Pode repetir essa pergunta? Por vezes, quando somos um jovem homossexual, chegar aos tempos de vida, ele está preocupado, ele recebe orientações que o psicólogo não-escrita, a orientação é viver a vida. No centro, ele é orientado a fazer destinência. O que é correto nesse caso? Ele pode ter relações sexuais com um indivíduo nesse sexo, a luz do que ele diz? O que é correto nesse caso? Sobre a questão do gênero sexual, são os processos de escolha, ou seja, a legalização dos homossexualismos em suas consequências. Casamento de pessoas do mundo de sexo, a direito à relação de crianças, o benefício de gênero e etc. O que é interessante sobre essa questão? Há visto que isso pode converter a concepção de família conforme a condição universal. Constatada a imersão da popularidade sexual da adolescente, como o seu ceder, mudado junto a outras indivícipes da mesma idade, no sentido de criar clientes de respeito e capacidade? Falando abaixo, devemos encaminhar um país especialista, e cada vez que se livra juntamente com os países brasileiros com si só, é implicar esse caso? Vocês podem sentar um pouco? Vocês podem sentar um pouco? Eu disse que se deveria fazer perguntas só fáceis, fizeram perguntas só difíceis. A questão, ela remete à complexidade para que possamos entender essas angulações que se colocam dentro da manifestação da sexualidade na Terra. E isso está posto face o quanto o ser humano, ele é desafiador nas suas andanças, na sua manifestação emocional, na sua postura existencial. Eu acho que eu queria desligar esse bicho aqui, né? Ele está fazendo uma sonoplastia inadequada ao tema. Está tão friozinho, né? Eu encomendei essa chuva para aliviar. Então, eu quero primeiro fazer uma pontuação de que nós somos espíritos que temos experiências em ambas as polaridades sexuais. Quando o espírito, ele vai assumindo um acervo de experiência em uma determinada tipificação morfológica, ele galga um acúmulo, também está muito alto. Pode dar uma diminuída aí? Então, o som pode diminuir um pouquinho o som. Pode desligar todos os ventiladores, as luzes, podemos dormir um pouco. Não, o som está alto. Diminui um pouquinho. Você vê como o tema é complexo, né? É, estou botando a cara dentro do frigorífico. Bem, ventiladores à parte, vamos à frente. Então, quando o espírito, ele galga muita experiência dentro de um tipo morfológico, ele se assenhoreia de um grupo de experiências que é pertinente àquela classe sexual. Esse fenômeno lhe permite, quando reencarna numa sexualidade cuja morfologia lhe é diferente, ele inevitavelmente apresenta as características do acervo conquistado, mostrando que ele efetivamente está com uma polaridade invertida. sem que isso, necessariamente, represente conflito. Essa transição faz com que possamos compreender determinadas figuras históricas que se colocaram na humanidade e que caracterizam bem esse movimento de transição de um polo para o outro na reencarnação, através da reencarnação. É o caso, por exemplo, de Georges Saint e Chopin, que são espíritos acasalados e que fazem a demonstração clara dessa inversão quando ele é uma alma sensível, delicada e ela é uma alma extremamente impetuosa, firme, vestindo-se masculinamente, segurando a sua pasta 007 e se colocando no mundo à moda masculina, à moda masculina e dizendo eu preciso me portar como homem para ser respeitada como mulher. É bem esse casal que parece que parece que eles estão invertidos. Ele é a alma feminil e ela é a alma viril, até no pseudônimo que ela assume. Até conta-se que, numa dada feita, ele estava em casa, chovia, como em Brasília choveu ontem e começou a gotejar e ele, ouvindo a gota caindo, sensibilizado com a sua alma extremamente poética foi ao piano compor aquilo que mais tarde disse, seria a sua composição, a gota e ela tomou de uma escada e foi tirar a goteira. Ela assumiu a postura viril e ele assumiu a postura feminil. Almas acasaladas, sem nenhum conflito do ponto de vista da interação sexual. Eu tenho um casal de amigos que também apresentam essa característica. Ela é uma alma muito viril, ela anda assim, parece um homem, todo mundo. E ele é uma alma extremamente feminil. Fazendo o evangelho em hospedado na casa dele, ele faz o evangelho de frente para a janela porque o pôr do sol se estabelece daquele lado. E ele fica ali, no evangelho, no entardecer, emocionado vendo o pôr do sol. Uma alma tipicamente feminil. Ele trabalha na área da educação e me dizia ele, num dado momento, há aquelas meninas do departamento, às vezes me agoniam. Eu saio pela porta de trás, vou andando na campina do campus universitário, vou respirando a longos austos, olhando os pássaros, as árvores, me recomponho. Depois eu venho atender aquelas danadas. Vejo o jeito delicado, sensível. Eles são casais muito bem casados, filhos. Quando ela se encrenca com o filho, quem ela chama para resolver a encrenca? Ele. E ele vai lá, calma, meu bem, calma. E ela diz, ah, eu acho que é a minha primeira encarnação como mulher. Eu não tenho jeito. E ele vai com toda a delicadeza e soluciona o conflito das crianças. Na sua passada pequenina, ele anda, parece uma japonesinha assim, com passos curtos. Quando eu ando de carro com eles, é muito interessante. Se eu vou com ela, ela vai voada. Quando é com ele, ele vai mais cauteloso, próximo do meio fio. 40, 60 quilômetros, estrada adentro, né? Quando os dois vão junto, adivine quem dirige? Ela que dirige. Ele vai do lado. Se tiver alguma bronca, ele diz, calma, meu bem, calma. Porque ela quer sair para resolver no braço, né? Quando fura o pneu, quem troca o pneu? Os dois, porque ela não tem força muscular. São almas delicadas que estão no corpo masculino e almas extremamente viris num corpo feminino. Esse é um fenômeno que se estabelece com uma certa regularidade e que necessariamente não representa nenhum conflito de profundidade. Considerando que o espírito tenha feito anteriormente um tráfego na área da sexualidade, da afetividade, de uma forma serena. Quando nós encontramos um espírito que delituosamente se desequilibra na área da sexualidade, suponhamos como homem, e repete os delitos, e assume uma posição extremamente rebelde, porque repetente, fazendo a destruição de lares, lesando corações, e, quando repete essa experiência numa outra experiência reencarnatória, ele é induzido, compelido, a reencarnar num corpo morfologicamente diferente do seu psiquismo. No entanto, ele traz o desequilíbrio que ele já tem. Ele é alguém que vivia no sexo masculino, numa heterossexualidade prostituída. Ele vem para um corpo feminil e traz os seus conflitos internos. Porque o fato de mudarmos de corpo, a gente não muda de psiquismo. A gente traz o que a gente é. Esse tipo de circunstância leva a uma das causas que podemos considerar a luz da reencarnação para a inclinação para a homossexualidade. O espírito está posto num corpo que é diferente do seu psiquismo e apresenta uma tendência a vincular-se afetivo e sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo. São situações muito dramáticas porque elas revelam a necessidade daquele espírito experimentar uma contenção. Vivendo num corpo que lhe cerceia o movimento, ele de algum modo não cometerá os mesmos delitos que cometeu outrora. E se ele ceder aos relacionamentos sexuais homossexuais, ele o fará com pessoas que trazem problemáticas no mesmo campo. Portanto, muito limitada a sua inserção, a sua ação no mundo. Ele não será alguém que salteará os corações como faria ou como fez nas últimas existências. essa é uma das circunstâncias que caracteriza a homossexualidade e que aquele que detendo essa ambiguidade se coloca no mundo às vezes buscando a casa espírita a ajuda ou busca o profissional de uma área do diálogo procurando apoio para se entender porque ele olha para si e se vê completamente diferente. ele não se reconhece naquele corpo. A morfologia e a fisiologia não lhe corresponde ao psiquismo. A associação de psiquiatria americana já no final da década de 90 haveria de tirar a homossexualidade do campo das doenças e configura na atualidade como sendo um distúrbio da sexualidade do comportamento sexual aquele que em detendo a sua sexualidade não consegue lidar com ela não consegue aceitar apresenta sofrimento conflito esse tipo de desequilíbrio na orientação e na identidade sexual é chamado de sexualidade ego distônica ou seja eu tenho a minha sexualidade e eu não consigo lidar com ela eu sofro com ela eu quero tratá-la então a sexualidade ego distônica ela comparece no centro espírita naqueles que apresentam a homossexualidade mas não só na homossexualidade na heterossexualidade também procurando apoio ou ajuda assim como nos gabinetes dos psicólogos dos médicos dos terapeutas é importante que se considere essa fala porque atualmente nós temos percebido uma vasta extensão da manifestação da homossexualidade tal como foi posto na pergunta em diversos países ganhando legitimidade e ganhando espaços de direito para o seu exercício e nós nos damos conta de que esse é um componente hoje inserido dentro da sociedade que nós não podemos de modo algum desconsiderar ele é um fato social um casal que vive e experimenta um relacionamento a dois e depois tem uma encrenca relativamente a patrimônio perfilhamento de crianças desencarnes e heranças há que se regular a relação que se estabelece num par homossexual que vive socialmente uma relação de fato conjugada então os países em volume crescente vem regularizando as relações homossexuais no mundo e no Brasil nós nos damos conta de que isso também representa um fato social representando de alguma forma uma demanda legal para criar-se uma legislação que possa proteger as pessoas que experimentam essas relações e que depois ficam de algum modo descobertas quanto aos exercícios dos seus direitos que não são reconhecidos depois de conviver um relacionamento de longo curso e um parceiro correspondente da relação falece ou numa separação vê então essas demandas sociais relativamente a herança filhos é importante que a gente possa fazer um breve comentário sobre respondendo as questões sobre as causalidades da homossexualidade nós levantamos uma para caracterizar a homossexualidade agudistônica mas vamos levantar outras possibilidades que a gente tem conseguido acompanhar ao longo dos estudos das atividades profissionais das atividades no movimento espírita dos atendimentos espirituais das abordagens regressivas que nos trazem muitos recursos de conteúdos e elementos para poder amplificar o nosso conhecimento em torno da sexualidade assim nós vamos encontrar causas sexuais que estão relacionadas a processos psiquiátricos desestruturação psiquiátrica pode levar a pessoa às experiências na homossexualidade sociopatas psicopatas podem descambar para as experiências da homossexualidade seja passiva seja ativamente são as causas psiquiátricas há causas que são de natureza educacional o espírito Camilo através de Raul Teixeira faz uma análise muito cuidadosa dessas causas mostrando as causas que estão relacionadas a educação que envolve processos culturais atávicos costumes na Grécia por exemplo o discípulo ele era iniciado pelo seu mestre experimentando a homossexualidade no exército o soldado usava aquele que se colocava ao seu lado na conta de componente do exército também fazendo parte daquela cultura de sustentação e de proteção fazia parte de uma cultura um espírito que tenha vivido essas experiências ele traz esse arquivo de componentes para uma vivência atual ainda nas causas de natureza educacionais nós vamos encontrar dentro dos processos sociais que são causas igualmente sociais aqueles que experimentam o cerceamento da sua liberdade vivendo dentro de agrupamentos do mesmo sexo em regime de separação da sociedade isso é muito comum nos abrigos que acolhem nas casas que atendem os adolescentes do sexo masculino do lado do sexo feminino do outro aonde cursa a pulsão sexual emerge com a maturidade hormonal uma sexualidade que culmina com a iniciação entre eles mesmos criando condicionamentos do mesmo jeito que acontece nas prisões do mesmo jeito que acontece em muitos seminários aonde a pessoa ia para os seminários ou ia fazer estudar num colégio interno e ficava experimentando convivência com pessoas dos mesmos sexos ou então fazendo iniciação religiosa separada portanto de uma convivência social mais ampla e vivendo um regime relativamente de solidão com pessoas do mesmo sexo sem poder lidar bem com a sua sexualidade às vezes usava sexualmente outras pessoas ou se deixava usar ou o processo duplo na manifestação de uma sexualidade de relações homossexuais circunstanciais seja passiva ou ativamente e com a regularidade dessas relações com a repetição desse comportamento surge então uma tendência para mesmo a pessoa saindo daquele estado de isolamento social ela apresenta o condicionamento para as vivências homossexuais também ainda no processo educativo algumas algumas crianças em não sendo aceitas a sua sexualidade porque os pais desejavam homem e veio mulher ou vice-versa acabam por gerarem em si mesmas conflitos de tal ordem que culminam com uma postura de natureza homossexual essa posição da educação errônea inadequada na fala do espírito camilo pode inclinar uma pessoa para uma experiência de natureza homossexual vamos perceber ao lado desses processos que passam pela educação outros que estão envolvidos com os aspectos emocionais e dizem respeito a causas psicológicas meninas do sexo feminino portanto espíritos reencarnados como mulher meninas que foram abusadas por pai irmão mais velho tio primo vizinho especialmente padrasto especialmente aquelas que são usadas pelo próprio pai ou por figuras muito representativas do ponto de vista afetivo emocional crescem e criam um bloqueio de natureza psicológica ensejando agora na idade da adolescência ou na idade adulta uma tendência para o relacionamento com as mulheres numa rejeição patológica ao sexo masculino face a um trauma que se deu na infância diferentemente da criança do sexo masculino que quando abusada sexualmente pelos homens estabelece um comportamento de condicionamento crescendo e mais tarde se deixando envolver pelas tendências condicionantes estabelecidas repete a atitude homossexual e mais do que isso não poucas vezes passa a exercer uma atividade homossexual ativa abusando porque foi abusado se percebermos os casos de pedofilia vamos encontrar muitos casos que estão relacionados a pessoas que foram abusadas sexualmente quando eram crianças nesta vida atual são causas psicológicas que justificam a homossexualidade feminina que justificam a homossexualidade masculina enquanto dinâmica psíquica que precisa ser olhada e que pode ser revista e com o tratamento se a pessoa busca a ajuda e o apoio psicológico psicoterapêutico a pessoa pode efetivamente superar essa dificuldade que se apresenta como um conflito como uma homossexualidade egodistônica há processos psicológicos também curiosos que envolvem traumas mas de outras vidas que não estão nessa existência e aí os gabinetes e consultórios dos terapeutas que trabalham com regressão de memória trazem farta documentação acerca dessas causalidades que inclinam a pessoa para a homossexualidade dentro de uma experiência traumática que viveu anteriormente eu posso ilustrar para vocês contando algumas situações uma experiência que eu pude viver acompanhando uma jovem muito delicada feminil é que vivia uma homossexualidade estabelecendo relações com mulheres viris ela buscando a causa que inclinava para essa postura sexual ela encontrou no processo regressivo uma experiência na qual ela tinha um relacionamento de afetividade de amizade com o padre e o padre lhe violenta na a noite quando ela foi buscar para conversar com ele e eles estavam ali próximo da igreja na casa paroquial e o padre a violentou sexualmente ela saiu muito traumatizada porque não esperava além de ser um sacerdote era lhe amigo e ela vai para casa não consegue encarar o esposo não tinha filhos e decide então pelo suicídio e se suicida o que engendrou o sofrimento de decomposição cadavérica dramático esse processo da decomposição cadavérica é o que ela sentia hoje quando se sentia atraída por algum homem diante de qualquer proximidade masculina que suscitava a possibilidade de um relacionamento ela começava a entrar num pavor que ela sentiu quando desencarnou após desencarnação experimentando a decomposição do corpo foi muito interessante porque o trauma propriamente dito com o padre com a figura masculina com o representante da religião não foi tão dramático quanto o suicídio e aí ela rejeitava qualquer possibilidade de relacionamento o interessante dessa situação é que o esposo na cidade onde o fenômeno aconteceu que era uma cidade na França uma cidade pequena na França a cidade começou a comentar que ela se suicidou porque ela tinha um caso com o padre nós somos muito arbitrários nos nossos julgamentos o esposo em função disso ficou chocado e decepcionado com ela e com o padre naturalmente e começou a beber e terminou a sua vida no alcoolismo na sarjeta eu tive a oportunidade de acompanhar esse espírito se comunicando no nosso grupo mediúnico procurando-a para saber porque ela o traíra com o padre porque ela estava vivendo um relacionamento extraconjugal porque ela foi infiel com ele e na verdade ela não tinha sido ela foi vítima de uma violência o que permitiu depois do esclarecimento que esse espírito fixado nessa vivência da idade média pudesse se recompor ainda se apresentando com sinais de alcoolismo vejam aí quantas perspectivas nós vamos poder encontrar quando vamos analisar as causas do alcoolismo doutra feita tive a oportunidade de acompanhar um cidadão que viveu uma experiência na escravidão ele negro namorado de uma negra que também lhe correspondia a afeição mas cuja presença despertava a sedução no senhor da casa grande no branco e sabendo do relacionamento amoroso e das resistências que ela opunha ele mandou castrar o escravo então a castração física repercutiu psiquicamente e esse espírito numa outra existência subsequente viveu no monastério portanto a abstenção da sexualidade e agora quando voltava para uma outra existência e no corpo masculino quando se aproximava a possibilidade de um relacionamento feminil ele se sentia entre aspas castrado e cedia com o tempo cedeu para o relacionamento de natureza homossexual uma outra situação também muito curiosa de um jovem na costa do nosso Brasil nordestina que vivia relacionamentos homo e hétero portanto bissexuais e foi muito interessante porque esse jovem era um jovem muito bonito muito rico tinha todas as mulheres que podia querer mas não se satisfazia e tinha uma atração irresistível para o pescador nordestino o que lhe gerou um conflito e que fez ele procurar ajuda e ele mergulhando nas causas profundas porque não estavam nesta vida ele identificou vida anterior na qual em pertencente a nobreza num dado momento histórico da sua caminhada espiritual ele tinha as mulheres que ele tinha e como não se satisfazia não se saciava não preenchia o buraco interno que só é preenchível com amor ele começou a usar os seus servos e começou a se deixar usar pelos seus servos na expectativa de encontrar felicidade e encontrar gratificação interior e os servos tinham o biótipo do pescador nordestino queimado pelo sol caminhando nas suas barcaças dentro das pescarias aquele pescador nordestino com aquele corpo entroncado baixo forte com a tex queimada do sol era exatamente o biótipo dos seus servos à sua época a visão daquele biótipo despertava essa memória de uma promiscuidade que ele vivera lá no passado de outras vezes vamos encontrar outras motivações que sugerem o comportamento a causa para o comportamento homossexual mando por exemplo damos conta de segmentos sociais que autorizam determinados comportamentos do oba-oba muito comum entre os jovens que fazem experimentam sexo depois experimentam o homossexualismo se usam se deixam usar depois experimentam um sexo em grupo vão fazendo experiências experiências essas que muitas vezes culminam num acondicionamento e que muitas vezes acordam outras experiências anteriores não muito felizes outras vezes encontramos pessoas com vazio existencial que procuram e se vinculam ao exercício da homossexualidade numa expectativa de preenchimento interno daí porque é muito comum nas estatísticas reveladas nos Estados Unidos a presença de experiências homossexuais a pessoa não vive a homossexualidade mas ela passa pela homossexualidade entre os homens especialmente é muito comum esse tipo de experiência e ele não fica mas passa vive o momento dependendo de quem seja pode permanecer ou não outras causas que estão relacionadas a processos mais sutis as influências espirituais nós vamos perceber colocadas por exemplo em grilhões partidos quando o profissional sugere ao consulente que ele tem uma homossexualidade reprimida e que ele deveria procurar o exercício da homossexualidade para resolver os seus conflitos o espírito obsessor é que induz o profissional que estava mal assistido a fazer esse encaminhamento o espírito tinha o objetivo de criar um conflito dentro do jovem para depois encaminhá-lo ao suicídio esse era o objetivo do espírito obsessor são as influências obsessivas que muitas vezes impulsionam a pessoa para a prática da homossexualidade um espírito por exemplo num processo simbiótico espiritualmente falando obsessivamente falando colocado ele pode de tal modo subjugar a pessoa a qual lhe serve de vítima que está portanto sob seu domínio que ele pode passar a sua tendência sexual contrapondo-se a daquele espírito que ele está se viciando obsediando subjugando por exemplo um homem em subjugando uma mulher pode fazer com que ela faça num dado momento do seu movimento perturbador psicológico espiritual faça escolhas por relacionamentos homossexuais induzidas por um homem que tenha um espírito que está identificado com a sexualidade masculina que a induz para que ela se relacione com mulheres para lhe satisfazer as inclinações e tendências que ele guarda desequilibrantes dentro do mundo espiritual as sensações que ele busca e busca atender através de um intermediário que fica ali passivamente nas suas mãos portanto é muito comum na maioria das vezes encontrarmos essas causas misturadas causas sociais psicológicas educativas morais e espirituais cinco causas e psiquiátricas seis motivações que nós estamos aqui fazendo apenas um desenho para poder ampliar e podermos entender o que se passa na dinâmica de uma pessoa que vive a homossexualidade para compreender as motivações causais essas seis causas ou grupo de causas ou grupo de situações que sugerem um psiquismo assimclinar para a homossexualidade normalmente elas vêm entremeadas elas vêm misturadas você não tem uma causa pura e simplesmente única habitualmente elas vêm em rede tem uma situação obsessiva tem um passado delituoso tem uma postura de trauma no passado de sedução vítima da pedofilia ao mesmo tempo tem uma interferência espiritual como está posto no livro loucura e obsessão quando o espírito Manuel Filomeno de Miranda consagra ali um dos casos de homossexualismo de um jovem que é seduzido pelo tio e tem a inclinação e a vivência para a homossexualidade e busca o africanismo como ajuda busca a umbanda e o espírito benfeitor dentro da umbanda atende o jovem e faz os encaminhamentos necessários para que ele possa trabalhar o seu desequilíbrio sexual que era proveniente de outra vida e faz a sugestão psicoterapêutica para que ele possa se arrumar já que apresentava sua homossexualidade egodistônica vejam quão complexo é a temática então na abordagem daqueles que nos procuram qual é a nossa conduta do ponto de vista de processo de acolhimento se a pessoa vem experimentando uma relação com afetivo sexual em regime de promiscuidade com uso de droga o primeiro passo é tentar em lhe ajudando procurar suprimir o uso da droga que entra normalmente como um condimento a mais e passo seguinte trabalhando a promiscuidade você remete a pessoa para que ela galgue um outro patamar ela vá e fique apenas na poligamia sem a promiscuidade a pornografia a pornofonia e a drogadição da poligamia você vai reduzindo o número de parceiros porque quanto maior o número de parceiros maior são os riscos maiores são os seus gastos energéticos maiores são as suas vinculações espirituais mais portanto vulnerável ele está mas se ele vem fazendo o caminho de volta é fácil conseguir em chegando no momento da poligamia começar a reduzir o momento de parceiros para falar-lhes da afetividade da emocionalidade então ele vai fazendo um equilibramento do uso da sua energia sexual e começa a se relacionar com as pessoas afetivamente que vinculam-se com ele ao tempo em que se você puder acessar o conteúdo traumático você vai trabalhando o conteúdo traumático que se esteja ao seu alcance como um profissional da área terapêutica ou eventualmente no centro espírita alguém que possa atender e que o conteúdo traumático surja porque algumas vezes surge eu lembro-me abrindo parênteses de um jovem que tinha relacionamentos homossexuais estritamente com jovens ele fora filha de uma prostituta e o pai quando ele fugiu da convivência materna que vivia da prostituição e foi para a capital para encontrar apoio no pai o pai que era dono de boate seduziu-lhe sexualmente abusou dele sexualmente quando ele estava vivendo a adolescência esse fato foi tão doloroso e tão marcante que ele se desequilibrou foi para a promiscuidade para as drogas e depois encontrou o espiritismo e foi fazendo o caminho de volta abandonou as drogas abandonou a promiscuidade e começou a reduzir o número de parceiros a tal ponto que depois não tinha mais nenhum parceiro fixo ele tinha parceiros sazonais de que ele não conhecia ele entrava em crise então ele saia para procurar um relacionamento homossexual com um jovem sempre com um jovem era uma compulsão todas as vezes que ele entrava em crise e que batia na estrutura de dor que ele trazia de ter sido violentado sexualmente pelo pai esse conteúdo era emergir diante de uma outra situação qualquer esse conteúdo era acionado e ele ficava completamente cego ele saia e ia procurar um relacionamento homossexual com algum jovem na maioria das vezes conseguia e depois entrava em crise depressiva então vejam ele foi saindo da promiscuidade da droga foi saindo da poligamia depois começou a ter relacionamentos esporádicos tinha um jovem que ele tinha um relacionamento amoroso-afetivo mas ele queria fazer escolha pela heterossexualidade e pela família então ele foi se desprendendo daquele jovem e foi fazendo um caminho de abstenção mas não conseguia de forma absoluta porque quando ele entrava em crise ele tinha detonava uma compulsão e ele enquanto não tivesse um relacionamento ele não sossegava mas mesmo quando tinha ele continuava sem paz porque entrava em crise de conflito e em depressão então vejam a abordagem como é que se faz você vai trazendo a pessoa procurando de algum modo reduzir o número de riscos a que ela está exposta a política de redução de riscos nesse caso ela é muito bem vista porque você vai protegendo a pessoa de modo a que ela possa reduzir o número de parceiros ela reduz o número de possibilidades de contaminação de processos aprofundamentos de processos obsessivos de doenças outras sexualmente transmissíveis de AIDS de modo tal que a pessoa fazendo o caminho que ela está fazendo num dado momento ela faz as suas escolhas se ela vai permanecer na homossexualidade você não tem o direito de intervir e de impedir que ninguém faça essa escolha para se relacionar homossexualmente com alguém se ela faz escolha porque tem a homossexualidade egodistônica para tratar-se entendendo que isso não é o seu caminho você apoia dando-lhe sustentação para que ela viva a abstenção sexual esse caminho portanto é um caminho que vai variar de acordo com cada pessoa cada ser humano que se coloca no trânsito da nossa existência que perpassa a nossa vida que vem ao centro espírita ele traz uma demanda e busca uma ajuda alguns vivem a homossexualidade e não procuram ajuda para a homossexualidade não colocam isso como uma dificuldade como um problema outros vêm e não aceitam a homossexualidade e querem que você ajude e às vezes estão dentro dessa trajetória que eu citei em algum ponto e você vai podendo dar o suporte suporte esse que envolve a canalização da energia sexual que envolve o tratamento de desobsessão porque quase sempre há processos de perturbação espiritual que envolve uma psicoterapia de apoio portanto um atendimento profissional que deve ser feito que envolve a terapia do passe da água fluidificada que envolve a terapia do trabalho para que se lhe ajude a canalizar a energia sexual essa pessoa em sendo integrada ao centro espírita logo à medida que vai estudando o espiritismo vai conhecendo-se melhormente vai se apropriando do conhecimento espírita e da visão que o espiritismo traz de sexualidade ele começa a se integrar na casa não mais como um frequentador ele passa a ser um trabalhador da casa ele se vincula a uma atividade que ele dê conta de fazer já que está iniciando o seu ingresso no centro espírita e ele vai fazendo as atividades que lhe dão suporte para criar uma sintonia espiritual positiva para poder canalizar a sua energia sexual no mutirão na sopa nas atividades sociais que o centro espírita desenvolve atividades portanto que estão perfeitamente consonantes com a sua possibilidade de fazer esse caminho ele vai fazendo até que ele como tenha oportunidade de acompanhar muitas situações na área tenha amigos que fizeram esse caminho estudaram mergulharam no pensamento espírita estudo sistematizado estudo educação e desenvolvimento da mediunidade hoje são médios um absoluto equilíbrio sem nenhum problema trazendo os conflitos que são gerenciados adequadamente dentro de um regime de castidade de abstenção sexual portanto que escolheram para si mesmos estão integrados dentro da casa trabalhando normalmente logo a nossa abordagem para a dinâmica da homossexualidade precisa passar por essa ótica de que o evangelho de Jesus a doutrina espírita enquanto revivescendo o evangelho nós não podemos negar acolhimento a ninguém seja o homossexual seja o heterossexual seja o bissexual seja aquele que se encontre anestesiado sexualmente bloqueado na sua manifestação sexual nós não podemos negar ajuda a nenhuma pessoa que nos busque ajuda na casa espírita outro dia um cidadão me procurou estava na iminência da pedofilia e me procurou dentro da expectativa de receber uma ajuda que eu pudesse lhe oferecer ele se casou com uma pessoa que ela tinha filhos e naquele momento a esposa teve um problema cerebral confiou-lhe os três filhos desencarnou e ele começou a se sentir atraído para a enteada de onze anos e ele já estava numa atitude ativa tocando-lhe o corpo durante o sono passo contínuo para uma possibilidade de um movimento maior de sedução e de estupro e de violência sexual porque a garota o tratava como pai não tinha nenhum problema com relação a atração a ele o problema era dele e ele pertencente ao grupo de estudo sistematizado chorando me procurou que eu ajudasse então nós fomos fazer toda uma abordagem que necessariamente precisava ser feita tipo que é uma das coisas que eu quero também consignar aos companheiros a menina saia de onze anos nua do banheiro então eu ensinei que ela deveria sair que ele deveria ensiná-la a usar a toalha estava sempre composta que ele não a chamaria mais por meu amor meu bem como ele chamava que ele chamaria de minha filha para caracterizar o papel de filha e de pai que ele não a colocaria mais como ele fazia habitualmente na rede junto com ele sozinho com ele quando ele fizesse isso ele colocasse um outro filho um do lado eram dois outros irmãos sexo masculino e ela essa jovem de onze anos colocasse sempre na rede e fomos portanto caracterizando toda uma forma de lidar para que ele pudesse trabalhar uma redefinição de papéis que estavam confusos ele estava tratando como se fosse uma amante como uma namorada e não como um pai um padrasto pai e ela como filha e pedir para que ele guardasse um pequeno afastamento porque a relação estava muito umbilicada e ele foi fazendo seguindo as orientações ao lado de uma terapia espiritual concomitante e ele foi se equilibrando foi se equilibrando e sanou o problema mais tarde encontrou uma outra jovem que estava viúva como ele e se acasalaram juntaram as filharadas todas e o problema se resolveu porque aí age energia sexual para cuidar de tanto filho e não tem problema mais de pedofilia de nada quantos experimentamos esses dramas e eu quero dizer a vocês que esses processos eles são muito mais graves e repetidos do que a gente pode imaginar é porque vocês não trabalham na área do atendimento a pessoa emocionalmente afetada mas os psicólogos os psicanalistas os sexólogos os médicos os profissionais dessa área os psiquiatras atendem esses dramas todos os dias porque eles fazem parte todos os dias então a nossa abordagem voltando para a temática da homossexualidade ela precisa ser essa abordagem amorosa porque o mundo trata a homossexualidade de dois jeitos distintos ou você recrimina lincha e mata como são perseguidos em todos os estados num processo de absoluto preconceito e de radicalismo revelando muitas vezes naqueles que são os agressores os problemas sexuais que eles têm porque todas as vezes que eu me insurjo agressivamente contra uma minoria significa dizer que eu tenho algum problema que aquela minoria me desperta o filme beleza americana traduz isso com muita fidelidade aquele pai machão ultra machão que tinha profundo abuso da homossexualidade e que trazia o problema fazendo parte da sua própria estrutura psicológica nós esquecemos de que nós trazemos essas energias compostas a psicologia já avançou notadamente a psicologia ungiana mostrando a energia yang yin de que todos nós ainda que sejamos estejamos no corpo de um homem nós trazemos a energia correspondentemente oposta fazendo parte da nossa estrutura então essa coisa de manifestação agressiva de linchamento ela é muito ruim não só porque nós não fazemos uma abordagem educativa como nós empurramos homossexuais para os guetos e lá nos guetos que se estabelece as proviscuidades os dramas porque eles não tem uma inserção social adequada eles vivem a homossexualidade franqueada apenas nos guetos e nos circuitos outros sociais profissionais eles se escondem esse movimento é um movimento perverso tanto para os homossexuais quanto para os heterossexuais para a sociedade como um todo essa abordagem portanto é uma abordagem inadequada porque ela é uma abordagem muito agressiva cerceadora ou então nós assumimos o achincalhe a ironia e ficamos brincando com os homossexuais ironizando os programas de televisão todos exploram o homossexual para poder fazer a sátira para vender os seus produtos para ganhar audiência e mexendo com o psiquismo da humanidade que tem a homossexualidade dentro das suas estruturas seja na agressividade seja na tendência seja alguém que está pacificamente posto e que tem as duas experiências e necessariamente não tem nenhum conflito na área da eletividade do parceiro sexual para a sua comunhão afetiva emocional afetivo sexual de modo tal que esse acolhimento na família por exemplo como foi perguntado ele é indispensável ser feito porque não há dor maior para o filho ser rejeitado pelos seus pais e se o filho apresenta alguma dificuldade nessa área e se isso representa para ele conflito ou mesmo que não represente ele manifeste-se para os pais e os pais estabeleçam um movimento de cerceamento quase sempre essa atitude resulta em consequências muito dramáticas para o filho porque não é o pai rejeitando a sexualidade é o pai rejeitando o filho não é a mãe rejeitando a sexualidade do filho é a mãe rejeitando o filho e eu quero dizer igualmente que o ser humano ele não tem o valor pela postura dele sexual e ele sendo homossexual ele é menos porque há muito heterossexual que vive a prostituição e que tem a chancela social não é olha fulano tem um vigor não tem um vigor ele é prostituto mesmo ele se relaciona prostituidamente mas o centro espírita é capaz de dar um lugar de honra assumir as tarefas mas uma pessoa que está lutando com as suas tendências que às vezes não consegue de modo algum controlar alguns movimentos que às vezes apresenta até um estereótipo esses a gente já olha de revés-trés e já cerceia a sua inserção no grupo espírita ora se é na casa de Jesus aonde nós vamos encontrar o mestre a gente cerceia e vai procurar onde? no gueto então nós temos uma moral que é muito hipócrita em algumas circunstâncias quando elegemos duas medidas diferenciadas para trabalhar ou para tratar problemas que são similares é problema sexual então há que se poder ter essa percepção porque um pai uma mãe que rejeite o seu filho pela sua sexualidade esse filho vai ser rejeitado como um todo e eu quero dizer e afirmar que o valor do ser humano não é definido pela sua sexualidade porque há pessoas que vivem a sua homossexualidade como escolha convivem tem-se o parceiro ou a sua parceira correspondente é que são pessoas dignas honestas íntegras bons filhos bons companheiros bons amigos bons espíritas eu costumo lembrar o caso do interior de São Paulo de Catanduba quando a juíza deferiu uma solicitação de adoção por um casal homossexual masculinos e houve um frisson na mídia porque era mais um caso que se acrescia a outros que já tinham existido no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul criando uma jurisprudência e ela então disse a criança que foi adotada estava num abrigo foram mais de 40 casais em que essa criança foi oferecida para adoção mas ninguém quis sabe por que? a criança tinha 7 para 8 anos era mulher e era negra era negra então ela diz que aquele casal teve a dignidade de assumir a paternidade daquela criança que ninguém queria e aí eu quero lembrar o Espírito Camilo quando diz na obra Família os desafios da vida em família quando trata do assunto da adoção de filhos pelos casais homossexuais e ele fala afirmativamente desse movimento de amor que esse modelo de família estabelece na adoção de um filho esse modelo não tradicional e eu lembrei desse caso dessa situação que justamente a cidade toda passou a reverenciar o casal porque o casal são dois cabeleireiros respeitados íntegros honestos o que se tem de dizer deles só porque são homossexuais e que tiveram a coragem de adotar uma criança na segunda infância com sete para oito anos negra que ninguém quer negro e mulher mulher ainda tem mais o desafio de ser mulher então nós precisamos estar avaliando essas posições o Espírito Camilo também chega a afirmar e desmistificar a ideia de que se o casal for homossexual o filho também vai ser vai ser problema não as estatísticas revelam que filhos de homossexuais podem se tornar homossexuais na mesma incidência dos casais heterossexuais porque a gente tem a impressão que se for casal heterossexual não tem problema mas de onde vem os filhos homossexuais? vem dos casais heterossexuais lê do engano quem faz essa leitura que é uma leitura muito superficial psicológica achando que o filho em sendo filho de homossexuais eles estão atrapalhados então vejam que nós ficamos aí com muitas possibilidades para avaliar para analisar e para fazer um exercício de respeito àquele que está no ponto que consegue estar que está vivendo uma experiência que ele consegue dar conta às vezes nós encontramos pessoas com um forte propósito para ter uma posição diferente e não conseguem eu atendo muitas pessoas com conflitos na área sexual e algumas delas que trazem o problema na homossexualidade dá-nos pena porque diferentemente da heterossexual você encontra apoio em tudo quanto é canto mas os homossexuais não se eles querem sair da posição homossexual eles não são nem aceitos nem pelos héteros nem pelos homos porque ele está renegando a homossexualidade eles ficam sem espaço e o quão complexo esse movimento nós acompanhamos um cidadão atualmente aonde ele procurou uma profissional uma psicóloga para tratar a aceitação da sua homossexualidade e à medida que ele foi tratando ele descobriu que ele não era homossexual que ele era hétero e agora ele veio comigo para que eu ajude ele a tratar a heterossexualidade dele porque ele tem traços de vinculações para a homossexualidade e ele não quer a homossexualidade estamos em um caminho que é longo trabalhando aquele psiquismo ele se ajustou com uma pessoa está no processo de namoro vivendo uma relação amorosa com ela mas ainda tem alguns movimentos que caracterizam posturas ou atitudes que envolvem a heterossexualidade quando por exemplo se dirige para os banheiros para os processos do voeiro do voeirismo ou do exibicionismo mas só portanto com sexo masculino porque banheiro de homem banheiro de mulher então isso é um traço que traz um pouco dessa relação pendente que ele traz da homossexualidade então nós precisamos considerar tudo isso para podermos fazer um acolhimento do ser e perceber aonde ele está para onde ele quer ir o espiritismo ter uma farta material de estudo e de trabalho para ajudar o indivíduo a manusear essas ferramentas e poder articular a sua sexualidade e poder fazer o seu caminho de espiritualização de educação de evolução que está ao alcance do seu nível consencial evolutivo faz sentido isso para vocês ou não? então essas eram as considerações que eu queria fazer e desculpe se eu me demorei um pouco é que o tema ele é muito instigante complexo e nós precisamos estar olhando isso como não podemos fechar os olhos e fazer de conta que não está existindo isso olhar de frente e tratar da questão de frente abre-nos possibilidade para dar um trato um manejo mais adequado ficou claro amigos? isto é sim? isto é não? então vamos para outras perguntas? eu espero que não venha uma metralhadora de novo porque foi bala não foi?